Música Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou estar ensinando para vocês a costurar sem emenda o nosso trópede, o nosso pelerine e também aqui na lateral fazendo as cavas do nosso trópede Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para o Facebook estar mandando todas as vezes que eu subir vídeo novo para vocês, tá bom? Deixe seu like e não se esqueça de curtir a página da MagCastro, o link está aqui abaixo que é desse lindo trópede que eu me inspirei, a parte de cima é igualzinho dela mas a parte de baixo é uma interação minha que eu fui copiando ponto de um, bico de outro Tá bom? Então, bora para a nossa videoaula, que o Senhor nos abençoe e até mais! Beijos! Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última parte da nossa blusinha ciganinha Hoje eu vou estar ensinando para vocês a parte de cima, que a gente está na metade e depois emendar ela no pelerine, tá bom? Então, como de costume, o material vai ser uma agulha 2,5 uma tesoura para arremate uma agulha de tapeçaria para estar escondendo os fios e fio Fiore da marca Euro Roma é um fio de excelentíssima qualidade onde tem um caimento excelente para suas peças em trochê Então, bora começar a nossa aula? Bom De cima ficam aquelas argolinhas, lembra? Ó, essas argolinhas Nós vamos inserir o nosso fio Como de costume Dá dois nozinhos Deixa eu pegar aqui Pronto Dois E aqui vamos subir três correntes Um, dois, três Um, dois, três E vamos seguir normal, ó Três pontos altos Três pontos altos Com o ponto fantasia de base Agora apenas a gente só vai subir O que nós fizemos aqui Nós vamos fazer daqui para cima Nós vamos fazer mais dez carreiras De ponto tijolinho, né? Que esses pontinhos aqui Nós vamos fazer dez carreiras E quando eu completar as dez carreiras Eu volto para dar continuidade a vocês E tá ensinando a diminuir para formar a cava E já emendar no pelirine Então, pessoal Eu terminei aqui As minhas dez carreiras Ó, como vocês estão vendo aqui no vídeo Aqui é aquele barrado Que a gente ensinou no vídeo anterior Ó Agora Nós vamos fazer as marcações Da cava Então, o que nós vamos fazer? Eu gosto de usar fio de outra cor Vou pegar um fio aqui Salmão que eu tinha aqui Eu vou pegar e vou marcar aqui Posso de marcar sempre o último aqui, ó Ó Aí eu vou contar aqui Um, dois, três Quatro, cinco No sexto Vamos colocar outro O meu Deu sessenta e quatro Tujolinho Eu vou contar trinta e dois Vocês sempre vão dividir o meio Pra conseguir Dividir A nossa cava Então vamos contar aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, doze, treze, quatorze, quinze, dez, sete, oito, de nove, vinte, um, de dois, três, vinte, quatro Dez, cinco, vinte, seis, vinte e sete Vinte e sete Vinte e oito, vinte e oito, vinte e nove, trinta, vinte e um, trinta e dois Vamos inserir a agulha aqui Vamos pegar nosso fiozinho Ou vocês podem usar marcador de pontos Eu não gosto de marcador de pontos Eu tenho aqui, mas eu não gosto de usar Porque eu fico mais as linhas mesmo Ó, agora vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco No sexto Vamos colocar a outra Ó Ficou dividida A gente vai pegar aqui no meio E pegar aqui no meio da outra ponta Ó, deu certinho Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui E dentro Nós vamos pegar a agulha aqui dentro Vamos fazer um ponto baixíssimo E três correntes E aqui vamos fazer normal o nosso ponto fantasia Três pontos altos Ó Próximo três pontos altos E vamos seguir assim Até o penúltimo Aqui, ó O penúltimo Não vamos fazer até o último Chegando aqui no penúltimo Nós voltamos Chegando aqui no final Nós vamos fazer aqui, ó Um ponto Alto Ó E vamos virar nossa peça No avesso Vamos fazer uma corrente E um ponto alto Três correntes E vamos seguir Assim com o nosso ponto fantasia Até o final da nossa carreira Chegando lá Tem um segredinho No 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 último ponto Aí você for até o penúltimo Desse jeito Quando chegar no último Tem um segredinho Para diminuir Então, pessoal Cheguei aqui no último, ó Nós vamos fazer assim Uma correntinha Passada na agulha Vamos lá no último Na última correntinha Aqui das três correntinhas Que subimos na carreira anterior Ó Ficamos com três Passadas na agulha Agora vamos fazer um meio ponto alto Ó Fez isso Três correntinhas Vira o nosso trabalho E aqui Pula o primeiro espaço Vai no segundo Três pontos altos E vamos fazer assim, ó Três pontos altos E três pontos altos Vamos fazer isso Até o penúltimo espaço Quando chegar no último Nós voltamos Nessa parte já Eu já posso tirar Um dos fios Que tá virado pra gente, ó Eu tiro esse E vou lá do outro lado Deixa eu só Aqui E tiro esse E deixo do outro lado Ali Do jeito que tá Ó Chegamos aqui Deixa eu só colocar a agulha aqui Ó No último Aqui O que eu vou fazer? Vou laçar minha agulha Vou direto com um ponto alto Lá no pezinho, ó Do ponto baixo Vou fazer Um ponto alto Laçada na agulha Uma corrente Vira o nosso trabalho E agora eu venho fazendo, ó Um ponto baixo Três correntes Um ponto baixo Três correntes Um ponto baixo Três correntes E um ponto baixo Eu vou fazendo essa sequência Até chegar na penúltima Chegando lá na penúltima Tem um segredinho, né Que nem eu te falei Já te falei Do meio ponto alto Aí eu vou fazer Até lá no final Pra recapitular A diminuição No meio ponto alto Então, pessoal Cheguei aqui no final Deixa eu só focar a câmera aqui Focou Nós vamos fazer aqui Uma correntinha Laçada na agulha E vou vir aqui, ó Na primeira correntinha Contando de cima pra baixo E vamos fazer Meio ponto alto Ficando dessa forma O que nós vamos fazer agora Uma, duas, três Vira o nosso trabalho E continua Pula o primeiro espaço aqui E vai no segundo Três pontos altos Nós vamos fazer Essa sequência Até nós completarmos Sete carreiras Desse bloquinho Nós já fizemos aqui, ó Uma, duas, três Vamos fazer mais quatro Quatro carreiras Dessa de bloquinhos E já voltamos Então, pessoal Fiz os meus sete bloquinhos Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Ficou desse jeitinho Agora nós vamos virar Nosso trabalho E vamos pegar E vamos fazer aqui também O que nós fizemos desse lado Fizemos sete carreiras De diminuição Nós vamos fazer aqui também O que nós fizemos aqui Vamos fazer aqui, tá bom? Aí eu vou fazer aqui Desse lado Aí nós vamos pegar Amarrar o fio aqui Ó Do lado Não vamos amarrar Nesse de cima Vamos amarrar do lado E vamos diminuir Tá bom? Porque depois nós vamos prender Vou pegar aqui pra tu ver Naquele pelerine Que nós fizemos Nas aulas passadas, ó Com o Formato de coração Aí nós vamos prender aqui em cima E já vou dar a base de acabamento Tá bom? Então eu vou fazer a A minha diminuição aqui Pra formar a cava E já volto Então, pessoal Eu já fiz a minha marcação Aqui, ó Como que eu fiz? Aqui embaixo Na aba Tem dezessete bloquinhos Desse jeito, ó Eu contei dezessete E contei dezessete bloquinhos De dois pontos altos Eu fiz dezessete Mais dezessete Deu trinta e quatro Aí depois eu contei Quanto sobrou E dividi em dois Pra formar a manga, né? E agora E vamos Cobrir de novo Agora eu vou vir aqui Ó Deixa eu só Tirar as coisinhas aqui Eu vou vir aqui Só deixa eu pegar a linha Aqui aonde parou Porque ela deu uma embolada aqui Ó Veio aqui Ó Vou pegar ela aqui por dentro E vou fazer assim Vim aqui, ó No meio do ponto Vou vir aqui É no meio Um ponto Baixo Duas correntes No mesmo lugar Um ponto alto Próximo Vem aqui E pega os dois, ó Meio com meio Aí você vai fazer Um ponto baixo Duas correntes E no mesmo lugar Um ponto alto Formando assim Um biquinho Eu vou fazer Até chegar aqui Na minha marcação E já volto Pra explicar o resto Pra vocês Pessoal, ó Terminei aqui Eu continuo normal, ó Duas correntes Um ponto alto Vou no próximo espacinho Um ponto baixo Agora eu vou fazer o ombro, ó Eu vou até a minha outra marcação Somente com esse biquinho Duas correntes No mesmo lugar Um ponto alto Próximo espaço Um ponto baixo Duas correntes Um ponto alto No mesmo espaço No próximo Um ponto baixo Vamos fazer esse biquinho De acabamento Até chegar na minha outra marcação Aqui, ó, pessoal, ó Percorri com todo o biquinho, ó Sai daqui Que aqui eu digudei A blusa Percorri Chegamos no outro ponto aqui Pra pregar ela Vamos fazer o seguinte Vamos, ó Pegar aqui no meio Do ponto Ó E vamos lá No próximo pontinho E fazer Um ponto baixo Levante Duas correntes E no mesmo lugar Um ponto alto Passa aqui no meio Vê aqui na frente Próximo Ponto baixo Duas correntes E no mesmo lugar Um ponto alto Vamos fazer isso Por toda a nossa volta Chegando Terminando essa volta Volto pra mostrar pra vocês Como ficou o término Na nossa blusa Pessoal, ó Depois de pegado Fica desse jeito Vou levantar o peregrinho aqui, ó Fica todo Num ponto fechadinho Ó Aí fica desse jeitinho Como Que eu ensinei no vídeo Tá bom Muito obrigado Por estar aqui conosco Toda segunda, quarta e sexta Às nove horas da manhã Então Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva Deixa seu like Comente aqui embaixo Sugestões E O que você está achando Do meu ensinamento Qual a peça Que você queria Que eu postasse Então Não deixe de curtir também O Facebook Da Mari Castro É o Facebook Na qual Eu tirei a inspiração Dessa peça Essa peça não é igual É só essa parte De cima Que é igual a dela A parte de baixo Eu copiei De outro cropped E montei Esse meu cropped Tá bom Muito obrigado E até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau